Cadê aquele imprestável do seu filho que não acordou até agora pra fazer café? Cheguei. Boa... Bom dia. Boa noite. Você veio fazer o café ou o jantar? O despertador não tocou. Eu perdi a hora. Ah, quem ainda não se tocou e não acordou foi minha filha. Tão bonita. Ela merecia coisa melhor, viu? Peraí, mas eu também sou bonita. Eu tenho até olho verde. Olho verde na sua cara é que nem banco de couro em carro de desmanche. Um desperdício. O que foi, mãe? Vocês já estão se pegando logo cedo, né? Quem me dera. Seu Rodolfo, eu já lhe disse que eu gosto de homens mais jovens que o senhor. Pode ser virgem cheirando a leite. Vou te apresentar o Márcio, então, meu amigo. Márcio? Quem? Adoro. O Márcio é virgem descendente escorpião. E é ele que traz leite aqui na rua todo dia. Puxa, que engraçado. Eu acho que você deveria arriscar na carreira de humorista. Você vai se dar bem. É mesmo? Você acha que eu levo jeito, é? Nenhum. Mas no Brasil qualquer imbecil fica famoso, então, acho que você tem grande chance. Obrigado pela parte que me toca, tá? Bom, quer saber? Eu vou pra minha aula de yoga, porque pra aguentar você é só meditando. Meu Deus do céu, mas você vai assim? Com essa roupa justa? Ai... Ai... Ai, eu acho que eu fui possuída por Alzheimer. Será? Por quê? Porque eu não lembro de ter lhe pedido nenhuma opinião, seu Rodolfo! Tchau, mamãe! Américo, pelo amor de Deus, amor, faz o do café que eu tenho que sair correndo. Tô atrasada! Ei, eu tô com a barriga roncando de fome, Américo. Pelo amor de Deus! Ô, seu Rodolfo, vem cá. Não tem comidinha lá na sua pensão, não, meu amor? Tem, mas a daqui não tem preço. É, porque aqui o senhor come de graça. Nossa, Américo! Negando comida pro seu próprio pai? Não, eu tô negando comida pra essa grávida de trigêmeos que tá dentro da barriga do senhor. O que é isso? Olha, amor, tá economizando direitinho, hein? É? É, fez a compra do mês todinha e ainda sobrou dinheiro pra eu comprar meu queijinho gorgonzola que eu amo. Peraí, queijo gorgonzola? Eu comprei queijo Minas. Pelo amor de Deus! Américo, você comprou queijo estragado, amor? Ah, meu filho, mas eu tenho alergia à coisa passada. Então o senhor não pode viver dentro do próprio corpo, né? Mas queijo estragado, Américo, por favor, né? Não tá estragado ainda não, meu amor. Ontem mesmo, presta atenção, ontem à noite eu comi um pedacinho de queijo, não me fez mal nenhum, pra provar que tá maravilhoso, eu vou comer outro agora. Aqui, ó. Gostosinha, ó. Bom dia, família! Bom dia, bom dia. O que aconteceu com ele? Ah, ele foi resolver um problema no banheiro. Vazamento? Ah, deve ser, meu filho. Olha aqui, ó. Esse queijo tá ruim, né? Pra comer não, hein, crianças? Pode deixar. Ué, mas já? Expressinho. Ai, meu Deus. Deixa eu escovar meu dente, tá na minha hora, já. Vai escovar dente no banheiro? É claro, né, Américo? Teu dente tá limpo. Américo! Que lindo, gente. Meu Deus. Américo, pelo amor de Deus, você interditou o banheiro, seu porco! Deixou o carimbo na porcelana, né, colhado? É. E quem vai assinar embaixo vai ser você, sabe por quê? Esse queijo tá estragado. Eu preciso ir, viu? Américo, arruma essa cozinha e, ó, dá um jeitando aquela cagada lá no banheiro. Pode deixar, pode deixar que eu vou. Literalmente. Vem, 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 vem. Vamos daqui. Pode arrumar esse aqui. Amor, não esquece da reunião da Escola da Michelle hoje. Pode deixar, amor. Pode... Peraí, reunião? Que reunião? É, reunião da Escola da Michelle, amor. Reunião? Ih, eu acho que ele já esqueceu, hein? Ai, Américo, eu falei com vocês isso ontem, amor. Ó, meu amor, você fala 300 coisas junto... Ó, ao mesmo tempo, você vem, chega, fala um monte de coisa pra mim. Né? Só tenho dois ouvidos. Alguma coisa fica de fora. A reunião é hoje à tarde e eu não posso ir. Também não vou, não. Tem cheio de coisa pra fazer aqui em casa. Ai, eu tô trabalhando. Ah, eu não tô trabalhando, não. Eu lavo, passo, cozinho, arrumo a casa todinha, né? Eu se divirto. Eu adoro fazer isso aqui. Ah, que ótimo, amor. Eu sabia que eu podia contar pra você, meu biloquinho. Mas, ó, não chega atrasado na reunião, que eu vou falar sobre o desempenho dos alunos. Gente, não precisa, não. Você tá com medo porque tá cheio de nota baixa? Eu não tô com nota baixa, eu tô com nota vermelha. E é muito diferente, viu? Carinha de biscoito. Ah, tu tá sabendo legal, né? O projeto de gente. Tchau, gente. Beijo. Nossa, amor. Tá fedendo, hein? Que que é isso? Tô tomando banho, hein? É o queijo garganzola. Nossa, que nojo. Tchau, deixa eu dar um jeito nessa lambança aqui, pai. Me ajuda, pelo amor de Deus. Fala alguma coisa pra mim. Eu não vou ajudar nada. Américo! Você entrou no banheiro químico ou foi tomar banho no Tietê? Não, não. Já resolvi tudo. Inclusive, eu limpei o bosque do banheiro também. Do ralo do banheiro, eu tirei tanto cabelo, mas tanto cabelo, que eu achei que ia sair o Tony Ramos lá de dentro. Nossa Senhora. Tive que depilar o ralo com cera quente. América? E a reunião? É uma e meia só. Que horas são? Ah, falta muito tempo. Falta... Cinco minutos! Tchau, tchau. Tchau, tchau.